Oiê, eu recebi esse comentário aqui pedindo pra fazer uma maquiagem estilo peach. Eu não tenho certeza de que tipo de maquiagem esse comentário se referia, se era a princesa peach ou se era alguma maquiagem nesse estilo. Mas a verdade é que eu lembrei desse comentário quando eu tava vendo essas fotos desses doces de geleia de pêssego. Então amigo, se não era isso que você queria, me desculpa, mas você me deu uma ideia muito boa de fazer uma maquiagem inspirada nesse tipo de doce. Vamos lá? Eu vou começar usando esse pó aqui, ele é um pouquinho mais escuro, mais bronzeado que a minha pele, então ele é ótimo pra usar como um blush. Eu espalhei pelas bochechas, um pouquinho no nariz, um pouco no queixo. Agora eu vou fazer uma misturinha de sombras pra conseguir o tom que eu quero. Raspei um pouquinho de todas num potinho até conseguir esse tom aqui. E vou usar essa misturinha pra colocar no olho, mais na parte externa, mas eu comecei fazendo essa curvinha de cima pra baixo e espalhando bastante. Cheguei ali até mais ou menos o meio do olho e conforme ia chegando mais pro canto interno, eu ia deixando mais clarinho. Também concentrei um pouco dessa mesma misturinha no canto interno, mas só ali no cantinho mesmo. O objetivo é deixar esse meio vazio assim, pra gente preencher ele com o amarelo. E eu não usei pincel, eu fui espalhando com o dedo mesmo. E espalhando um pouquinho por cima do laranja que a gente já tinha passado, pra fazer esse degradê bem suave, bem bonito. Mas ainda assim, deixando o amarelo mais aparente ali no meio. Também coloquei no canto interno, na parte de baixo. E espalhei também por cima do laranja que já tinha passado, pra ficar um degradê bem suave. Esse tom de vermelho aqui eu vou concentrar só um pouquinho ali no canto externo. E espalhar um pouco mais daquela misturinha, como se fosse um blush. Usei esse tom aqui de vermelho, que é um pouco mais forte, pra concentrar ele só em alguns pontos. Sem espalhar muito. E fiz um delineado que eu deixei meio inacabado, pra poder acabar ele usando o marrom. Fui passando a sombra por cima do delineado preto. Agora eu vou usar essa sombra aqui, que ela tá mais pra um iluminador, né? E vou concentrar ela em alguns pontos do rosto. E sem economia. O objetivo aqui é brilhar bastante. Coloquei bastante ali no canto interno do olho. Um pouquinho na bolsinha ali embaixo. Um pouco nas bochechas, no nariz, na boca. Passei também mais um pouco ao redor dos olhos. E vou terminar a parte dos olhos só com um pouquinho de máscara pra cílios. Eu não passei muito, não. E na boca eu vou usar esse balme laranjinha, como uma base. Não deixei ele muito concentrado, eu espalhei bastante. E vou usar esse balme transparente aqui, que é muito brilhante. Por cima, meu objetivo era fazer lembrar aquele brilho de gelatina. E eu passei bem pouquinho do lip tint vermelho só no centro da boca e espalhei também. Vou dar uma acentuada nas minhas manchinhas com o delineador. E acabamos. Temos uma maquiagem de geleia de pêssego, que eu gostei bastante do resultado. Você pode me dizer o que você achou aqui nos comentários ou deixar uma sugestão pra um próximo vídeo. Por enquanto é isso. Beijo e tchau!